Eu vou gravar o Silenical, opa Silenical. Zaque, é papai? É papai? É o papai, amor? Zaque? Tem nenha de papai? Que? Tem nenha de papai? Que? Que nenha de papai? Que nenha de papai? Cadê papai? Você sai correndo? Dá um gato papai! Cadê papai? Que que seu pai me atrai dizer? Hã? Cê? Cê? O que é isso? Amor, cantado. Amor, cantado.